Eu acho que a democracia precisa ser preservada de qualquer forma. E a democracia pressupõe que as pessoas tenham direitos e deveres iguais, ou pelo menos que elas respondam pelo mesmo ordenamento jurídico. Ninguém pode ter um privilégio acima dos demais. E eu me questiono, como é que uma situação em que a própria legislação prevê de que o sujeito pode ser impedido de fazer um julgamento, um juiz pode ser impedido por questões profissionais ou por questões ideológicas, como é que um juiz como o Toffoli, que foi advogado do PT, que foi funcionário do Zé Dirceu, como é que ele pode participar de um processo de análise da soltura do Zé Dirceu da prisão? Isso, para mim, é uma injustiça clara. Ele não tem, vamos dizer, a isenção suficiente para fazer isso. Hoje o Ministério Público pede a suspeição do ministro Gilmar Mendes porque a esposa trabalha no escritório da advocacia que defende os interesses do Ike Batista. Bom, e como é que fica a questão do Dias Toffoli? É muito difícil hoje, para mim, olhando de fora, de que a situação do presidente Lula não esteja bem comprometida. Essa é a minha avaliação. Mas, e acho que outras pessoas que tinham um comprometimento muito menor foram presas e ficaram lá detidas, enquanto que o presidente não ficou. Então, neste caso, há uma injustiça, ou uma inversão de valores, de uma outra forma.